Oi, o meu nome é Nicolás e eu canto com a cor Estador, Estador Oi gente, hoje eu tô aqui pra abrir os meus presentes que eu ganhei de Natal Já ganhei ele com a Pai Norte Eu fiz um vídeo mostrando a gente indo na casa do vô e da avó da minha prima Que a gente viu o Papai Noel e eu ganhei os presentes, a gente abriu Que vai tá aqui nos cards E naquele vídeo eu já abri o Pequenipop Aqui os meus bichinhos, que vocês vão ver naquele vídeo E antes da gente abrir Já vão deixando o seu like e se inscrevam no canal Eu vou sortear qual que eu vou abrir agora Eu vou abrir aqui a flora da Zui Ó gente, e mesmo na embalagem tem um pantãozinho que a gente aperta e bate a asa Agora gente, eu vou abrir Depois Aqui Aqui Escovinha Olha a flora da natureza Agora eu vou tirar as... Olha gente que linda Olha a gente que fazer aqui atrás olha aqui ela me mexe E a boneca tá aqui, ó gente, ela tem umas mechas, ó, umas clarinhas, gente, ela combina comigo que eu também tenho mecha. Olha, gente, daí é só a gente fazer assim que ela mexe a asa, e daí dá pra mexer o cabelo dela, com a escovinha. Muito legal. Agora vamos abrir outra coisa. Agora eu vou abrir outra boneca. Gente, as bonecas! Uma sereia, outra tem essas boladinhas aqui, outra é uma fadinha, e outra tem um vestido longo. Gente, agora eu vou abrir elas. Olha, gente, aqui tem as florzinhas que eu falei pra vocês. Olha só, que lindo. Muito linda. Aqui tem a asinha, mas essa não mexe. A de vestido longo. E a sereia. Todas são lindas, gente. E cada uma tem um jeitinho diferente. Essa tem o tom de cabelo, as saias. Todas são lindas. Vamos pra próxima. Agora vamos sortear uma dessas duas. A super blau. Gente, agora vamos abrir. Olha, gente, que linda. Vou tirar o elástico aqui. E ela vem com outra roupa que a gente pode trocar. Daqui é aonde? É... Aonde? Aonde que é, gente? Eu acho que é aqui no braço. Aonde? Aonde que é? Gente, a gente descobriu que é uma kriptonita. Que é alguma coisa que enfraquece os poderes da super blau. E daí ela não pode ficar na mão. Porque a gente pensava que ela ficava na mão. Mas não fica. Por isso que ela tá com essa armadura. Pra destruir a kriptonita. Então, vamos para a Bela. Gente, então vamos abrir a Bela. Gente. Que linda. Olha, gente. Tem um papel aqui, ó. Pra fazer o volume do vestido. Que a gente vai tirar. Gente, o sapatinho dela. Tem um saltinho. Com a laxiquinha. Vou tirar o elástico. Depois a gente tira. Essa é a caixa, né? E essa daqui é a boneca. É bem parecido. Colar. Tem a florzinha de papel. Bem bonitinha. Então, gente. Esses foram os meus brinquedos que eu ganhei de Natal. Na noite do Papai Noel, né? Na noite do Papai Noel. Que você ganhou. Eu ganhei outros que foram dos meus brinquedos. Mas eu não gravei pra vocês. Esses foram os que eu ganhei de Natal do Papai Noel. E se vocês não deixaram o like e se inscreveram no canal no começo do vídeo. Se inscrevam e deixem o like agora. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.